Em português quer dizer Nossos louvores nem todos conhecem Por isso não sabe o que pedimos a Deus Que o mesmo Deus, que é o Rei do Universo Conserve a nossa paz Esta saudação vai a todos os babalorixás E alorixás, equetes, ebomins E a que quereis, alcanza, xoguns e aos Banda Jira Banda Jira Aira Cobar, laroixás, equetes, mojo, baixo, arôixás Laroi, 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 laroi Pombô, girajá, com janjô, iaia, orerê 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 Bombo girar com Janjo Janjo Bombo girar com Janjo Janjo Bombo girar com Janjo Aê, Pombogira, aê, Pombogira, leva as quesilas dessa casa pro lado de lá Aê, Pombogira, aê, Pombogira, vamos trabalhar Aê, Pombogira, aê, Pombogira, leva as quesilas dessa casa pro lado de lá Aê, Pombogira, aê, Pombogira, aê, Pombogira, vamos trabalhar Aê, bombondira! Aê, bombondira! Aê, bombondira! Vamos trabalhar! Aê, bombondira! Aê, bombondira! Aê, bombondira! Aê, bombondira! Oagum, em Patacor, eu anei, Giladeja, taió. Oagum, em. Oagum já venceu, já venceu, já venceu. Há guerras e batalhas com oagum, só Deus. Oagum já venceu, já venceu, já venceu. com o já venceu já venceu já venceu a guerra e batalhas com o O que arodeco maior, ô quê? Ô que arodeco maior, ô quê? Ô que arodeco maior, ô quê? Aí na canjira, munganga, dihosa, tumbo Tab attorney, PP Aí na canjira, munganga, dihosa, tumbo Tabardi, Sayviro Aí na canjira, munganga, dihosa, tumbo Amador, XX Aí na canjira munganga, dihosa, tumbo Tala minha, e tala minha, e tala minha Aí na cajira mon ganga em ganga eu tumba Tala minha, e tala minha, e tala minha Mutala mutaleô laughs Oxóximo tá leu Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Minha izacuta lá caizacura Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Minha izacuta lá caizacura Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Minha izacuta lá caizacura Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Eu, eu, assa, eu, eu Cá atender, ó, é a bibicóia Cá atender, ó, é a bibicóia Eu, aí, ó, é a bibicóia Eu, aí, ó, é a bibicóia Cá atender, ó, é a bibicóia Cá atender, ó, é a bibicóia Eu, aí, ó, é a bibicóia Eu, aí, ó, é a bibicóia Cá atender, ó, é a bibicóia Eu aí, eu aí a Bibicoia Eu aí, eu aí a Bibicoia Eu aí, eu aí a Bibicoia Eu aí a Bibicoia Eu aí, 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 eu aí a Bibicoia Tempoê, Madi Mazambi 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 Jazekinam, Jazekinam, Jazekinamboa, Aê, Aê, Conajazê Jazekinamboa, Aê, Conajazê Jazekinamboa, Aê, Conajazê Jazekinamboa, Aê, Conajazê, Conajazê Jazekinamboa, Aê, Conajazê, Conajado, Aê, Conajado, Aê Que eu amei, que eu amei, com belas asas, com belas amei, caô. Que eu amei, que eu amei, que eu amei, cabecinha. Arrububô. Angorô, senhor, sem bem ganga já um talê. Sem bem ganga já um talê, sem bem ganga já um talê. Arrububô. Angorô, senhor, sem bem ganga já um talê. Sem bem ganga já um talê. Angorô, senhor, sem bem ganga já um talê. Angorô, senhor, sem bem ganga já um talê. Sem bem gangajá um talé Angorô, senhor, sem bem gangajá um talé Sem bem gangajá um talé Angorô, senhor, sem bem gangajá um talé Sem bem gangajá um talé Sem bem gangajá um talé Angorô, senhor, sem bem gangajá um talé Sem bem gangajá um talé Sem bem gangajá um talé Arrububu 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 Ossinha vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha 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 vai ju, bamburu sema vai ju, ossinha vai ju, ossinha vai ju, ossinha Epa, rei! Epa, rei! Epa, rei! Osinha vai ju, Osinha vai ju, Osinha vai ju, bamburu sema vai ju Osinha vai ju, Osinha vai ju, Bamburu sema vai ju Ora ieew, Oxumajacurabacu, Tututumikeu, Oxumelepandaio Ora ieiu Ora iê liu Oieieiei, oieiei, oieiei, choro dou. Oluemá, choromá, fefe, chorodô Oluemá, choromá, fefe, chorodô Oluemá, choromá, fefe, chorodô Solubajé, solubajé Solubajé, solubajé, solubajé Solubajé, solubajé 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 E ae, cambala-seca no cambando-aê, O doia Camba-seca no Cambando-aê, O doia Oh, doya, eru ya mi Samba ungele, samba ungele panzue Samba ungele panzue, samba ungele panzue Oh, doya, samba ungele panzue Samba ungele panzue, samba ungele panzue Samba ungele, samba ungele panzue Samba Ongelé Panjoué Samba Ongelé Panjoué Samba Ongelé Panjoué E marocó qu pembe E marocó qu pembe E marocó qu p pembe Arue Ayaki Pembe Saru Ayaki Pembe Arue Ayaki Pembe Cheto Maromba, Chetro é um chetro da Vizara, chetroa Salve os caboclos, sultão das mata, caboclos é de flecha Chetro Maromba, Chetroa Olá na aldeia, olá na aldeia, olá na aldeia Caboclo, olá na aldeia Música Olá na aldeia, olá na aldeia, olá na aldeia, olá na aldeia Sudão, olá na aldeia. Olá na aldeia, 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 olá na aldeia. Xê, 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 Xê Xê, 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 Xê Xê, 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 X Manau lembe Oxalá Manau lembe Oxalufá Manau lembe Oxagriã Manau lembe Oxalá Manau lembe Oxalá Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Quem pode mais, quem pode mais Quem apaga o fogo, quem apaga o fogo Engorou-se, engorou-se Engorou-se, engorou-se Sambi na guateçada